é oi faz muito tempo né onde eu tava eu tava jogando porque este ficou de promoção eu joguei vários jogos legais eu também tava com a minha mão quebrada quebrei era minha mão depois não chega de enrolar só vão começar perdoe pelo atraso de vídeos estou aqui é um quiz de memes que abrir nossa mais 12 mais dois tem pegadinha nisso aqui ó a cara daquele malandro e o pior que você começa tudo do começo né tá vamos ver aqui irineu você não sabe nem tá comprei ontem o cara que minha voz está horrível comprei o ontem eu não porra mano bosta velho mais um dois dois mais dois três que eu errei aqui é oito é três anos vindo bosta ele meu tá o outro certo é certo mito tá e agora nossa cara tô muito ruim mano tá vamos passar essa aqui rápido né dois três tá sem me irritar e em que z andamacito e morre não é cara não é isso não tem que você comer perto tô tá em né inimigo tem duas três mizeral e ele meu não sabe nem o mito tá agora vamos ver a nossa já sei qual é já sei qual é nós tô muito ruim lá tá miserável ele nem eu só para avisar não vai ter corte tá tentar fazer bem rapidinho mas foi a o Douglas a leque o burro nossa é rei feio o labir 23 miserável ele deu eu tô cansado de ver esse moleque mano na moral já estou é puto passador de onça Douglas nossa nossa eu tô começando isso aqui muito velho tem que parar com isso na moral então miserável eu traí ele meu o matador de onça Douglas e agora eu tô nossa eu tô cansado de fazer isso eu vou fazer bem rápido vamos ver não pus errado velho pus errado nossa tá uma bosta que na moral eu já tô indignado que eu tô uma hora na senhora não não é possível é mentira tô uma hora nisso aqui não né não seria tão burro o cara eu vou chutar muito burro chega não é nenhum dos de cima nenhum dos de baixo que eu faço com isso não 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 no num não no não não calma 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 e não eu vem disso não é esse daqui com jonson não bruce willis cara e agora é oque essa bo puta olha eu rock viu Viu? Uma coisa desgraçada Tô puto Nossa Nossa, eu estou farto Não quero mais Não quero Não quero Vai, pega e esfriza Filha da Pronto O que eu fiz? Paciência Tem limite Tem Pobreza Pega 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 de um jeito que você nem tá ligado Douglas É que eu não li Não é um rock Não é um Vin Diesel Não é um Daniel Johnson Quem é, véi? Ai, que coisa de merda Tô apertando em tudo quanto é canto, mano Olha isso Todos os direitos reservados André Birfeld Calma Não Que bosta, cara Não estou mais aguentando Não é um Vin Diesel, ó A primeira coisa que eu apertei foi o Vin Diesel Tô perdendo na paciência Namora, namora Já estou farto Nem sei se agravantar Mostrou Aê Vagabundo Você pode ma... Vou pôr aqui no número Quem tem que ficar de castigo? Amora A mãe Eu Cachorra Amora Aê Jaison Pai Amigo nenhum Irmão Nenhum Vai tomar Sem propaganda no meu canal Ah, vamos ver Pai Rindo ou sério Rindo ou sério Esse cara Quem que ele... Ele tá rindo ou ele tá sério? Ele tá rindo Ah, ha, ha Como é capeta? Morreu, diabo Morre, diabo Vai, capiro Quem foi? Que foi, demônio? Morre, diabo Que ele fala Ah, moleque Não, não vou ter que fazer isso Na moral Como eu vou saber o nome dos filhas da puta, mano? Nossa, véi Nossa, mano Já estou farto, mano Você não sabe nem eu Irineu Vamos lá Pã Vem cá Pã Vai, véi Irineu Irineu Vai, 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 vai Pã Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ai, mano, vou Mas que bosta é essa, mano? Na moral E agora? E agora? Oi É isso Acertei True story Agora ferrou, mano True story True Nossa, que será, véi Esse True Story Story, mano Que é isso? Tá, tá, tá Vou chutar Eu vou errar muito Eu vou errar muito Vai sim Uhul Vamos lá Pai Story, véi Quem é esse É um desses três aqui, né? Um desses três aqui Quem é, mano? Um desses três, véi Hum O barulho Estou chorando Não Eu não sei, cara Se eu Se eu não sei, mano Uhul Não sei O que eu faço Mais na minha vida Eu nem sei Qual eu apertei E agora? É esse Vai tomar Mano Desculpa Não tô Aguentando Eu desisti Daquele quiz Porque, pelo amor de Deus Não aguentava mais E eu vim pra esse quiz Aqui que eu acho Que vocês vão gostar Que é quiz De jogos Vamos começar logo Continuando Primeiro jogo Jogo da história O XO Tennis World Tour Tourbox Celeron Que porra é essa? Eu acho que é isso, hein? Não Eu sou das antigas Não, até vi Lança Chuta Troca Cruza Só quem joga futebol Joga FIFA e PS Vai saber essa E PS Vai tomar no rabo, mano Uhul Já tô no segundo Me estressando Na moral Porque é FIFA, né? É FIFA Qual o nome do Chefão em Sonic? Doutor Doutorível Não Doutor Eggman Qual foi o melhor Jogador dos games? Pelé Maradona Ronaldo Alejo Qual foi o melhor Jogador dos games? Vai se ferrar, mano Na moral Uhul Que isso, mano? Tem que clicar na tela? Nossa Que tartaruga desgraçada Pula Do nada, mano Dota LOL É LOL, né? Precisa dizer como eu não jogo LOL Essa bo... Não dizendo que eu não jogo LOL, né, mano? Mas É Dota Muito louco Alien Isolation Foi criado Alien Isolation Foi criado por quem? Sega Bizarre Konami E meu Sega Quando foi lançado O primeiro Final Fantasy Nossa Isso daí é difícil, hein? Não Ah não Vou errar muito Essa, mano Nossa Se eu errar Eu paro de gravar Tchau Mano Eu nunca joguei Final Fantasy Nunca Voltando Meu Deus Eu não Foi na sorte Foi na sorte Na sorte Por que que eu tô gritando Não sei, mano Birod Que que é isso, mano? Resident Evil Resident Evil 7 Resident Evil 6 Resident Evil Eu vi que o vídeo Tá ficando um pouquinho Grande, né? Não posso mais postar Mais que isso Ah, velho Então é isso, né, velho Desde que eu ia acabar Por aqui Eu já tava me irritando Se vocês quiserem que eu traga Mais dinheiro no quiz Eu trago E é isso, mano Tchau